E aí pessoal, beleza? P. H. Nari trazendo pra vocês um novo vídeo de Genshin nessa manhã. Seguinte, tivemos aí mais uma atualização na beta e não teve nenhuma mudança na Shilonen. E é isso que eu vim falar pra vocês. Brincadeira. De fato, não teve nenhuma mudança na Shilonen, porém teve mudanças na arma dela. Digamos que meio que reajustaram ali a arma. E agora o que a arma dela faz? Vamos lá. Antes ela aumentava a defesa em 6% e agora aumenta em 8%. E obtém um bônus de dano elemental de 10%. Antes não tinha limitador, né? Só falar assim, obtém um bônus de dano elemental de 10%. Tipo assim, ponto. Só que agora eles adicionaram um temporizador. Que vai obter esse bônus de dano elemental de 10%. Durante 6 segundos. Então agora a gente tem um tempo aí. E essa bonificação de dano elemental de todos os membros aí da sua equipe que estiverem próximos. Antes aumentava em 12% esse bônus. Agora foi pra 8%. Ou seja, tomou um leve nerf. Até um máximo de... Antes era 36%. Foi reduzido pra 25,6%. Também um outro nerfzinho aí. Então deram basicamente esse reajuste na arma dela. Comenta aí o que vocês acham. Gostaram ou não gostaram? Acho que ficou melhor, mais equilibrado. Vai deixando aí. Comenta também se vocês vão atirar na arma da Shilonen. Por hora eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.